Experiências sempre agregam na aprendizagem, ainda mais se estas forem compartilhadas ao próximo de uma maneira mais lúdica e interativa. Estimular o interesse e a técnica no campo, nos jovens, é um dos objetivos das atividades, que são desenvolvidas em meios escolares, como por exemplo, no Colégio Agrícola Estadual Emílio Grando de Erechim. Essa terça-feira foi assim, marcada pelo primeiro dia de campo dos alunos iniciais. Esse projeto vem sendo desenvolvido pela escola em todas as turmas, mas nos primeiros anos a gente está tendo a oportunidade, neste ano, de mostrar os trabalhos, os trabalhos lindos que esses alunos fazem aqui na escola conosco, né? E também para mobilizar eles, estimular eles para dar sequência nessa atividade que é tão brilhante, né? O agro hoje está em uma fase bem importante, né? Então, para que eles continuem tendo empenho e se dedicando nessa linda profissão que é sendo produtores. Uma experiência diferente e também muito aguardada pelos alunos dos primeiros anos aqui do Colégio Agrícola Emílio Grando de Erechim. Essa experiência de expor trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos, agora é uma maneira diferenciada de pôr em prática o conhecimento e de passar ele para os próximos alunos. Aqui, os temas como cunicultura, minhocário, apicultura, meliponicultura e também a psicultura foram elaborados pelos alunos ainda na metade deste ano, para assim serem apresentados aos demais alunos do Colégio Agrícola. É uma escola diferente, né? Aprende bastante coisa sobre a agricultura, que não teria em outra região aqui. É uma escola bem de fundamento, bem bom. Em Erechim, o Colégio Agrícola Estadual Emílio Grando trabalha com essa proposta, de estimular em mais de 300 jovens de Erechim e de outros de mais 40 municípios, a proposta de buscar mais qualificação no meio agrícola. É uma prática que vem sendo realizada e vem sendo melhorada com o passar do tempo e é uma possibilidade também de contextualizar o que eles aprendem nas aulas teóricas, nas aulas práticas também, da parte técnica, e que engrandece muito no currículo deles, no aprendizado, no desenvolvimento desses alunos e para a escola num todo. Vem sendo uma preparação desde a metade do ano para cá. Foi bastante tempo envolvido para essa atividade acontecer. É muito bom, porque a gente tem a experiência de um dia poder apresentar para mais gente, fazer as palestras, que é uma grande conquista. Agora começou cada vez mais as meninas começarem a entrar na agrícola, por causa que foi um ramo que também necessita da gente, como para dirigir máquinas agrícolas, desde a produção de leiteira, desde todos os tipos de cadeias para agronegócio. Assim como as plantas, hortaliças, legumes, os animais que aqui estão também são criados e cuidados no próprio colégio pelos alunos que aqui estudam. Aqui no colégio agrícola nós temos apenas duas, o Flander e o Nova Zelândia. As duas são para a carne, só a diferença é que o Flander é maior, ele demora mais para crescer. Ao contrário do Nova Zelândia, ele é um pouquinho menor, mas mais pesado. Ele é um coelho precoce para a carne. Com dois meses e pouco, ou três e meia, assim, já consegue abater ele, tirando o peso limpo do Flander, que com cinco meses eu precisava abater daí. É muito bom, a gente aprende muito, essa atividade a gente tira muito aprendizagem, e é muito bom isso. A escola vem dando bastante apoio, muito bom. E aí